Quando a mamãe faz cosquinhas você ri 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 Quando a mamãe faz cosquinhas você ri 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 E rola no sofá Quando eu faço caretas você ri 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 Ha 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 Quando eu faço caretas você ri 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 E sai rolando no sofá Quando eu faço algo engraçado você ri 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 Ha 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 Ri 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 Quando eu faço algo engraçado você ri 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 E rola no sofá Quando eu faço uma dancinha você ri 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 Ha 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 Quando eu faço uma dancinha você ri 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 E sai rolando no sofá Ha 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 Humpty Dumpty saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de repórter do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de repórter do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata, navio pirata Chegando nas ilhas de navio pirata Estamos juntos Estamos juntos meninos e meninas Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata, navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata, navio pirata Vendo as ilhas de navio pirata Com o telescópio Dá pra ver Navegando eu vou no navio pirata Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata, navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata, navio pirata Navio pirata, navio pirata Fazendo bons amigos no navio pirata Com tabas nos olhos Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata, navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata, navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Tchau! Turma bebê no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê, seu berço é verde Papai é um nobre, mamãe uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro E Johnny é o baterista do rei Durma bebê no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê, seu berço é verde Papai é um nobre, mamãe uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro E o Johnny é o baterista do rei Mãe uma dama, müsstateur um anel de ouro Estamos dirigindo na estrada Em dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia? O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Um caminhão de bombeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada Em dobra a casa Do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Na colina Um urso Estamos dirigindo na estrada Em dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Que vemos ao nosso redor Lá no campo Lá no campo O que é aquilo ali? Um trator O que é aquilo ali? Onde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada E dou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Vivemos ao nosso redor